Esse furto foi registrado ontem à tarde por um funcionário que chegou até o local e encontrou tudo revirado. Como o prédio está desativado, não se sabe a data exata em que esse furto aconteceu. A Prefeitura de Passos chegou a cogitar o uso do espaço, que está abandonado há anos, como hospital de campanha no pico da pandemia, mas isso não aconteceu. Os criminosos levaram diversos materiais médicos que estavam ali no local, além de outros equipamentos, como seis aparelhos de ar-condicionado, nove contêineres de lixo, duas seladoras, dois desfibriladores, um aparelho de eletroencefalograma, um fogão industrial, uma lavadora de alta pressão, armários, camas de aço e fiação elétrica. Os assaltantes atearam fogo também em documentos antigos. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até agora ninguém foi preso. O prédio onde funcionava o hospital Otto Krakauer pertence à Fundação Beneficente São João da Escócia, que é da Maçonaria de Passos. Segundo o vereador Maurício Antônio da Silva, que é membro da Maçonaria, em 2020, a Fundação, Prefeitura e Câmara dos Vereadores, junto ao Ministério Público, fizeram uma parceria para que o local então fosse transformado em um hospital de campanha durante o pico da pandemia da Covid-19. Ainda segundo o vereador, há 20 dias ele se reuniu com a Prefeitura para apresentar um projeto de que alguma unidade de saúde do município fosse transferida para o prédio, mas essa situação ainda está em estudo. Então, vamos lá.